Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje, gente, nós vamos então para um conteúdo de literatura. Nós vamos falar especificamente das vanguardas europeias. Gente, lembrando, as vanguardas europeias, elas não são um movimento somente literário, tá? Também são um movimento artístico, ou seja, a gente entra no universo das artes, principalmente na parte da pintura. Gente, então o contexto histórico das vanguardas europeias, como o próprio nome já diz, é na Europa, no início do século XX. Gente, por que é um período conturbado? A gente estava perto de um acontecimento de uma guerra e até algumas vanguardas, elas vão acontecer durante a Primeira Guerra. Então, por isso que é um movimento bastante conturbado. E por conta disso, os artistas querem uma ruptura, porque eles querem com essa ruptura trazer, então, uma mudança estética. Não só estética, mas também social. Então, gente, o nome, né, vanguarda, vem de avante, que é a frente, e garde, que é guarda, que são duas palavras na língua francesa. Gente, desculpa, eu não sei francês. Mas seria, então, gente, a parte da tropa do exército que vai à frente. Ou seja, as vanguardas europeias vão à frente para o que depois a gente vai ver como modernismo. Então, gente, em 1914, nós temos, então, a Primeira Guerra Mundial e também a Revolução Russa. Lembrando, gente, a Rússia saiu da Primeira Guerra justamente por conta da revolução que estava acontecendo no seu país. Também nós temos o final da Bela Epoca, que é o quê, gente? Essa retomada um pouco até do clássico. A gente tem bastante vestígios dessa época, principalmente no modo de se vestir. Todo mundo conhece a bonequinha de luxo. Ela segue, gente, o estilo, então, da Bela Epoca. Também, gente, a filosofia, a moral e a religião não conseguiram explicar o que estava acontecendo. Ou seja, eles, que geralmente eram os onde a galera recorria, principalmente a religião, eles não sabiam explicar por que estava tão conturbado, por que a gente estava na iminência, então, do acontecimento de uma guerra. Então, gerou-se essa dúvida. Aí, gente, falando, então, da primeira vanguarda europeia, que é o futurismo. Ele foi publicado no ano de 1909, por quê? Nós tivemos o Manifesto Futurista escrito, então, aqui nesse ano. E ele tem como líder, gente, um italiano chamado Felipo. Eu gosto do último nome dele, que parece Marinette, né? E ele influenciou, gente, todas as vanguardas. Ou seja, o movimento futurista, ele influencia, então, todas as vanguardas europeias. Ou seja, daqui pra frente, tudo que eu falar tem influência, então, do futurismo. Então, aqui, gente, o futurismo, ele recebe esse nome porque ele é o culto, a máquina e a velocidade. Ou seja, o futuro. Eles viam o futuro sendo das máquinas e com muita velocidade. As coisas acontecendo muito rapidamente. Só fazendo um paralelo, vocês não viveram essa época. Mas, antes da gente ter uma internet tão rápida, a gente tinha internet de escada. E muitas vezes, gente, pra você ver um vídeo, você tem que esperar praticamente o dia todo pra ele carregar. Agora, gente, eu coloco o vídeo e ele já começa instantaneamente. Então, é essa velocidade. O conceito deles de velocidade é igual a internet de escada. O nosso conceito de velocidade hoje é como é a internet. Então, gente, focando na literatura, aqui eles vão tirar a pontuação, o adjetivo, a sintaxe, o verbo conjugado e o psicologismo e símbolo de lentidão. Ou seja, gente, a sintaxe é a ordem. Ou seja, eu tenho a ordem direta. Sujeito, verbo e objeto. O que eles fazem? Não. A gente não precisa disso. Então, eles eliminam tudo isso. Também, gente, eles tiram o verbo conjugado. Então, não preciso conjugar verbo. Segundo os futuristas. Também, gente, eles tiram qualquer tipo de pontuação e adjetivos. Os adjetivos são aqueles que dão características. Também, gente, eles tiram símbolos da lentidão. Porque o objetivo deles é trazer essa velocidade. Então, aqui, gente, nós temos um exemplo de uma obra do futurismo. A gente pode observar a construção de vários edifícios. Por que a construção desses edifícios? Porque isso, para eles, gente, demonstrava a evolução, o futuro. O futuro, para eles, então, era dessa forma. Com várias e várias construções. Mudando já, gente, de escola literária, de vanguarda europeia, nós temos o expressionismo. Que ele foi criado, gente, na Alemanha do ano de 1905. Ah, gente, uma informação importante. O futurismo, vocês puderam ver que o líder deles, ele era italiano. Muitos artistas, durante muito tempo, negaram que eram futuristas. Por quê? O líder do movimento, ele ficou do lado do Mussolini. Ou seja, ele era a favor, então, dos horrores que aconteceram lá na Itália. Então, por isso, gente, que muitos artistas se negaram. Só tomem cuidado, gente, porque o expressionismo, mesmo tendo sido criado na Alemanha, ele, gente, não foi, não teve nenhuma ligação, então, com o nazismo. Diferente do futurismo, que teve, então, ligação com o fascismo. Aqui, gente, o expressionismo, então, ele procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Ou seja, eu vou expressar o que eu sinto. Então, eles vão ter uma visão pessimista da realidade. Temos como a morte, os desequilíbrios causados em moradores de grandes centros urbanos. Ou seja, gente, a realidade, para eles, não é algo bom. Além que contraponto, né? No futurismo, eles viam o futuro como algo bom, algo que vinha enaltecer o ser humano. Aqui, gente, nós até temos a citação de grandes centros urbanos, como os futuristas queriam. Mas, gente, a diferença aqui é que esses centros urbanos, eles são vistos de forma totalmente negativa. E aqui no Brasil, nós tivemos dois grandes representantes do expressionismo, o Lazar Segal e a Anitta Malfatti. Lembrando, gente, que a Anitta foi uma das grandes pintoras que nós tivemos aqui no Brasil. Um exemplo, gente, de obra, então, expressionista é o Grito. Esse livro, essa obra, gente, essa pintura, ela é bastante pessimista. Por quê? A gente vê as pessoas aqui, né, caminhando, normal, mas nós podemos observar a distorção que nós temos no fundo dessa imagem. Além disso, quem está em primeiro plano, essa personagem aqui, ela está desesperada. Tanto, gente, que essa obra aqui, eu acho que é uma das que a gente mais vê a galera tentando replicar. Tem uma que nós temos o personagem Homer aqui, como se ele estivesse desesperado. Mudando, então, nós temos, então, gente, o Dadaísmo, que teve início no ano de 1916 com a publicação do Manifesto do Senhor Antipirina, de Tristan Tzara. Ou seja, gente, aqui eles também queriam mostrar algo que fosse absurdo, que não fizesse sentido. Principalmente porque aqui a gente está num contexto de guerra, a Primeira Guerra Mundial está acontecendo. Então, a forma que eles acharam de explorar isso, mostrar o quão absurda era a guerra, ela é fazendo um movimento que não tivesse significado. Tanto, gente, que Dada quer dizer nada. E a gente fala que aqui nós temos um movimento nielista. Esse é um termo que vocês vão ouvir bastante em literatura, que quer dizer a redução ao nada. Aqui a gente tem um exemplo de um poema dadaísta. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte, em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo. Meta-as num saco. Agite suavemente. Tire, em seguida, cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E Elon, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Ou seja, gente, para eles, a criação de um poema é realmente qualquer coisa. Então, qualquer coisa que eu for colocar ali, cria-se então um poema dadaísta. Lembrando que eles também estão trazendo essa coisa do nada. Por quê? Se eu pego palavras em ordem aleatória, eu não estou construindo nada. Eu só estou recortando, ou seja, essas palavras não vão fazer conexão. Aí nós temos o cubismo. Cubismo, gente, ele surge então no ano de 1907 na França. O principal artista, então, foi o Pablo Picasso. E ele mistura, gente, diversos tipos de arte. Nós temos a realidade fracionada. Não temos lógica. E é claro, gente, que os textos cubistas, nós temos a utilização de substantivos colocados de forma caótica. Aqui, então, gente, nós temos uma obra cubista. O que acontece, gente? Os cubistas, eles podem fazer a obra de duas formas. Colocando todos os desenhos em formas geométricas. Ou então, gente, vamos supor que eles fossem fazer o meu rosto. Eles colocariam isso num plano só. Então, eu não tenho perspectiva. Ou seja, essa parte aqui do lado do meu rosto, ela viria pra cá. Então, ficaria no mesmo plano que a minha face. Também temos o surrealismo. O surrealismo, gente, ele tem início na França no ano de 1924. Ou seja, no período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. O principal representante é o Edré Breton. Que ele, gente, era um dadaísta. Ou seja, ele pegou o dadaísmo, ficou um tempo seguindo essa vanguarda, parou e veio, então, para o surrealismo. Então, nós temos o distanciamento do nada e a aproximação do sonho. Uma pintura surrealista nunca é gratuita. Sempre contém uma chave que nos revela algo por trás do aparente caos. Então, nós temos uma arte figurativa e abstrata juntas. Aqui, gente, nós temos, então, a obra que todo mundo conhece do surrealismo. Ou seja, gente, eu tenho elementos do real, mas eu também tenho elementos aqui abstratos. No caso, esses relógios aqui, como se tivessem derretidos. Ou seja, aqui, gente, eu tenho que parar, analisar, porque sempre tem alguma chave que vai me ajudar a compreender o todo dessa obra, então. Bom, gente, terminamos, então, de ver as vanguardas europeias. Sei que no começo os nomes são confusos e tudo mais, mas vocês vão ver como elas são importantes para o que a gente vai estudar posteriormente, que é o modernismo. Bom, gente, até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!